Olá a todos, hoje vou mostrar outro modo de colocarmos um visualizador de fotos no Windows 10. No vídeo anterior, tínhamos usado o aplicativo Inaero para habilitarmos o visualizador antigo do Windows. Hoje vamos mostrar que tem outro jeito também de visualizarmos as fotos nesse novo sistema Windows 10. Nesse computador só existe um tipo de visualizador que é do próprio sistema. Vamos aqui em configurações. Vamos clicar em aplicativos. Aplicativos padrão E aí está o visualizador nativo de fotos. Esse visualizador demora muito para ser carregado quando abrimos. Vamos fechar aqui. Vamos para a pasta de download. Aqui já baixei o aplicativo que vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vamos clicar no lado direito do mouse e executar como administrador. Vamos clicar no item abaixo e escolher os programas que desejam instalar. Vamos clicar no item abaixo e escolher os programas que desejam instalar. Vamos clicar no item abaixo e escolher os programas que desejam instalar. Esse aqui vamos desabilitar. Esse também. E esse. Só vamos deixar habilitado a galeria de fotos e movie make. E vamos clicar em instalar. Vamos aguardar a instalação para ser concluída. Obrigada. Concluído, vamos fechar. Agora vamos em configurações, aplicativos. Aplicativos padrão, vamos clicar em visualizador de fotos, vamos escolher o aplicativo, vamos selecionar o que instalamos, galeria de fotos. Aguardamos carregar o ícone do aplicativo. Pronto, agora fechamos aqui. Vamos na pasta de imagem para ver se está funcionando o visualizador. Vamos abrir uma imagem aqui para ver se realmente funciona. Vamos aceitar os termos da Microsoft porque é a primeira vez que estamos utilizando. E aí está o aplicativo instalado. Aqui podemos clicar na setinha direita para avançar e esquerda para voltar. O interessante é que podemos visualizar os vídeos. Vamos na pasta vídeos para fazer uma demonstração. Vamos abrir, vamos clicar do lado direito do mouse em cima do vídeo e recortar. Vamos enviar para a pasta de imagem só para fazer uma demonstração. No espaço vazio vamos clicar do lado direito do mouse e colar. Vamos abrir a primeira imagem. Vamos clicar na setinha direita para avançar. E aí está o vídeo sendo visualizado pelo aplicativo. Vamos no play para continuar. Aqui damos stop e avançamos para a próxima imagem. Fechamos aqui. E até o próximo tutorial. Tchau, tchau.